Fala, galerita do meu coração! Tudo beleza com vocês, gente? Bem-vindo ao canal Matheus Soriano. Basta clicar no canal, inscrever se você não é inscrito e não esqueça do like, galera. Não esqueça, gente, de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum jogo, belezura? Bom, gente, o jogo de hoje é um unboxing e vou fazer também um complemento, galera. Parte 1 e parte 2, tudo em um único vídeo, beleza? Então vamos ter unboxing e vamos ter também o ovo chocando, galera. Isso mesmo. Hoje, galera, trata-se de unboxing do Dino Ovo, beleza? Vou abrir aqui a embalagem, tá? Resolvi trazer mais essa novidade para o canal Matheus Soriano, beleza, galerita? E aí, gente, após o unboxing, né, eu vou deixar lá durante 12 e 24 horas, beleza? Para que o ovo choque, tá? Ele depende de ficar submerso debaixo d'água para que nasça o nosso dinossauro aí, certo, galera? Bom, então vamos começar com o nosso unboxing, né? Depois do unboxing, como eu disse, eu vou fazer o... Aqui, ó, pode nascer vários tipos de dinossauro. Depois do unboxing, eu vou fazer o ovo... Vou mostrar para vocês, né, o ovo chocando, certo, galera? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro aqui o unboxing, né? Vai ser a primeira parte. Vamos ver aqui primeiro. Ó, tá aqui. Nada mais vem, certo? Bom, então aqui nós já temos a caixita. E, finalmente, galera, o ovo de galinha aqui. Perdão, o ovo de dinossauro. E aí, gente, ó, como é que é aqui o ovo? Como vocês podem ver, ó, tem até esses furinhos aqui. Mas não dá para perceber ainda o dinossauro que está lá... Está lá dentro, beleza? Que vai brotar. Bom, tira aqui, ó. Bom, galera, o que vai acontecer? Como eu disse para vocês, nesse único vídeo, eu vou fazer o unboxing, né? Mas vou mostrar para vocês, né? Depois de 12, entre 12 e 24 horas, eu vou deixar submerso na água. E aí, quando passar todo esse tempo, eu volto, beleza? Bom, então está aí, ó. O ovo eu vou deixar lá debaixo, lá na água, certo? E aí, gente, o que vai acontecer? Após todo esse tempo, eu volto e a gente vai ver o resultado, certo? Vou esperar aí entre 12 e 24 horas. Espero que seja menos, tá? E aí, quando o ovo já estiver chocado, eu vou mostrar para vocês. Belezura, galera? Então, vamos esperar todo esse tempo. E depois disso, eu volto. Fala, galera. Voltei. Como eu disse para vocês, né? Eu esperar de 12 a 24 horas, certo? E o resultado até que foi menos. Menos de 24 horas, já deu certo. Então, está aqui, galera. Como vocês podem ver, ó. Já chocou aqui tudo, tá? Está submerso. Vamos pegar aqui o nosso dinossauro. Olha como é que ele está, galera. Olha como é que o bichinho cresceu, gente. Então, eu deixei assim um tempo, tá? E depois eu deixei um tempo para ele crescer, beleza? Olha como é que ficou. Aquele ovo ficou todo espatifado, né? Ficou um pedaço aqui ainda. E aí, o nosso dinossauro finalmente nasceu, né? Lembrando, galera, que ele ficou pequenininho, né? No início. Depois, é que eu deixei mais um tempinho assim e aí ele acabou crescendo, beleza? Olha como é que ele ficou, gente. Ficou bem interessante, né? O nosso dinossauro aqui. O nosso dinuovo. Bom, gente. Então, é esse, né? O vídeo é bem curto. Chegou aí. Passou um pouco mais de três minutos. Mas foi só para vocês verem o resultado, tá? Daquele ovo que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E como é que ele ficou agora, beleza? Bom, gente. Então, é isso aí, tá? Vai chegar aí para a nossa coleção, tá? Esse vai ser apenas o primeiro. Eu posso até fazer futuramente um vídeo, né? Mostrando outro dinossauro, outra coleção, beleza, galera? Bom, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça aí do like. E não esqueça, gente, de ativar o sininho para não perder nenhum jogo, beleza? Então, fui que fui, gente. Bye, bye. Tchau, tchau.